Bom, ainda sobre parâmetros, a gente tem dois tipos de parâmetros, aqueles parâmetros que são por valor e aqueles parâmetros que são por referência. Como visto no vídeo anterior, o parâmetro por valor é aquele que eu passo para a chamada da função o valor de uma variável, por exemplo, que fez a chamada função. Eu vou demonstrar aqui na prática. Então, o que acontece dentro da função não modifica a variável que foi informada para esse parâmetro. E o por referência, eu já passo o endereço, então eu modifico dentro do endereço. Isso modifica a variável que foi passada fora da função, que foi passada como parâmetro para essa função. Primeiro, vamos ver um exemplo de passagem de parâmetro por valor. Passagem de parâmetro por valor é passagem de parâmetro comum, né? Então, vou usar um exemplo bem simples. Aqui dentro, estão vendo que eu estou fazendo uma atribuição. Estou atribuindo 5 para essa variável A, ok? Aqui, eu vou fazer... Só devolver A. Mas, isso não vai fazer diferença para mim nesse momento. Aqui, eu vou declarar uma variável comum, não é um parâmetro, né? Estou fazendo a declaração dentro da função main, de valor. Nem vou chamar de A, vou chamar de outro nome. Então, aqui eu tenho valor, que é do tipo inteiro. E eu vou fazer uma atribuição aqui, a constante 2 para valor. Então, valor vale 2, certo? Eu vou passar valor como parâmetro para a chamada dessa função. Então, percebam que essa função aqui, ela passa como parâmetro, ela recebe como parâmetro valor, que é essa variável, que eu atribuí 2 para ela. E ela vem, e aqui ela recebe esse parâmetro em A. Então, o valor foi passado para A. Aí, aqui eu pego o A e mudo para 5. Ou seja, em tese, a mesma variável que eu passei para cá, né? Por parâmetro, ele veio aqui, para A. E aqui eu mudei para 5. Eu retorno o A. Então, se eu retornei o A, aqui ele vai imprimir 5 na tela. Tá? Perceba que é 5. Por quê? É o valor de A. É o valor do parâmetro. Se eu mostrar aqui embaixo, eu vou mostrar outro valor, né? Deixa eu pular uma linha. Valor, que foi a variável que eu passei como parâmetro. Aqui a gente vai observar que valor é 2. Quando eu chamei a função e passei como valor, essa variável valor, né? O nome ficou... Eu passei essa variável valor para dentro da função. Eu não passei a variável em si. Aqui eu passei um parâmetro, o valor que essa variável tem. Então, eu não passei valor, eu passei 2. Aí lá dentro eu mudei esse parâmetro para 5. E mandei imprimir aqui, ó, 5. Aqui ele vai imprimir 5, porque eu mandei imprimir o return da função. Como eu mudei o parâmetro para 5, ele vai imprimir 5. Mas aqui embaixo ele vai imprimir outra, em outra linha, o valor dessa variável. E essa variável que eu passei como parâmetro, ela não foi modificada. Então, ela é 2 mesmo. Então, olha só. Aqui eu tenho a resposta da função, que eu passei a variável como parâmetro, só que foi só o valor dela. Correto? Aí eu mudei esse parâmetro para 5 e mandei retornar o parâmetro. Aí a função retornou 5, porque é o novo valor que esse parâmetro recebeu. Porém, a variável que eu passei como parâmetro para dentro da função, ela não foi alterada. Então, ela continua sendo 2. Essa é a forma de passar parâmetro por valor. Porque eu passo o valor que a variável contém. É como se fizesse uma cópia. Não passa a variável em si. A passagem de parâmetros por referência é aquela em que eu passo o endereço de memória do parâmetro. Então, usando o mesmo exemplo aqui, demonstrando pelo mesmo exemplo, vamos supor que aqui eu passe por referência. Então, essa é uma variável que agora é por referência. Por ser por referência, eu quero pegar no endereço dela e trocar o valor dela. E aqui eu quero retornar o valor dessa variável para a qual eu tenho essa referência que eu recebi no parâmetro. Então, o que eu tenho, o que eu preciso, é basicamente de tratar essa função, tratar esse parâmetro como um parâmetro de referência. Então, é como visto nos ponteiros. Aqui é um ponteiro. Eu vou lá no endereço que eu recebi como parâmetro, altero o valor dessa variável para 5, nesse exemplo, e retorno o valor que está lá no endereço de memória desse parâmetro que eu recebi. A única coisa que muda aqui na chamada, usando o mesmo exemplo, é que a função recebe, ela passa como parâmetro agora, não a variável valor, mas sim o endereço de memória dessa variável valor, que está aqui, como visto lá em ponteiros. Então, nesse caso, eu não estou passando o valor que essa variável contém. Eu estou passando ela, de fato, como o endereço de memória dela. Ela vai para dentro da função, embora que ela tenha o valor 2, a função vai receber esse parâmetro, vai alterar o valor dela para 5, e vai retornar ela, vai retornar esse parâmetro aqui dentro da função. Depois, eu retorno, basicamente, só a função na outra linha, só o valor da variável na outra linha, só esta variável na outra linha. No exemplo anterior, nós vimos que esse valor não foi modificado, ele continuou sendo 2, que é o valor que ele recebe aqui. Agora, nesse exemplo, ele vai ser modificado, porque eu não passei a cópia dele para dentro da função, eu passei ele, de fato, o endereço de memória dele. Então, executando, agora é 5 e 5, porque dentro da função, eu mudei para 5, o valor desse parâmetro, dessa variável que estava aqui dentro da função.